Boa tarde, hoje é terça-feira, 30 de março, está começando pela rádio e TV Assembleia o programa plenário. Os deputados votam nesta tarde 13 matérias, previstas inclusive, entre elas, um projeto que se refere às taxas do DETRAN, um projeto já bem discutido pela sociedade gaúcha também. Para quem estava acompanhando a TV Assembleia, terminou há poucos minutos o ato de instalação, posse dos integrantes e do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai investigar o aumento abusivo dos medicamentos e também dos insumos aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Já empossado pelo presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, o deputado doutor Tiago Duden, como presidente da CPI. Ele já está aqui comigo neste momento, eu vou conversar com ele, porque a partir de agora essa comissão tem 120 dias, né deputado, para trabalhar essa questão, sobretudo que envolve são denúncias de muitos anos e que agora se acentuaram na pandemia, não é? Boa tarde, deputado. Boa tarde, uma satisfação estar falando contigo, com todos os telespectadores. Realmente, é um problema muito sério e que acaba comprometendo a operação, o trabalho nos hospitais, em função de um aumento abusivo, principalmente das medicações e dos insumos utilizados para intubação, são aqueles medicamentos mais essenciais que dão possibilidade do indivíduo ser intubado e poder se recuperar da Covid-19 e depois poder ter a sua alta adequada. Então, estas medicações tão importantes, tão essenciais nesse momento, por alguns grupos, acabaram tendo um aumento exorbitante de 200, alguns de 400%. Então, uma ampola de midazolam, por exemplo, que é uma das medicações utilizadas, saiu de dois a seis, que custava há dois meses atrás, dois a seis reais, foi para quase 30 reais. Então, isso realmente dificulta o processo de atendimento dos pacientes, dificulta a operação dos hospitais, coloca em risco a vida das pessoas e nós não queremos ter aqui cenas lamentáveis, como nós vimos em Manaus e no norte do país, no nosso estado. Então, a Assembleia Legislativa, de forma preventiva, institui uma comissão parlamentar de inquérito para evitar esses abusos que já têm ocorrido entre nós. Na primeira reunião, deverá ser escolhido o vice-presidente e também o relator da CPI. Já o senhor, inclusive, já definiu que a CPI vai se reunir nas segundas-feiras, às duas da tarde, deputado, isso já antecipando que nós teremos transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Quem serão os convidados a participar desses primeiros encontros após a escolha dos demais, o vice-presidente e também o relator da CPI? A ideia é que nós tenhamos um trabalho em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e OAB e que a gente possa dar voz, nesse primeiro momento, aos médicos, aos diretores de hospitais e aos gestores públicos, principalmente os gestores municipais de saúde. Então, a gente dá voz a essas pessoas e, a partir da constatação de aumento exorbitante nos valores destas medicações, nós vamos atrás de quem está praticando esse verdadeiro ato de desumanidade. Deputado, a gente sabe que, neste momento, e as pessoas se referem hoje, os preços aumentaram em todas as áreas. Insumos também serão investigados. Lhe faço uma pergunta que eu não sei se vai interessar alguém, mas eu soube de dentistas, por exemplo, aqui de Porto Alegre, que teve um aumento das próprias, dessa que o senhor está usando, dessa máscara. Eram 30 e poucos reais antes da pandemia e parece que vinham 100 unidades, agora está 100 e poucos reais, passado de 150 reais. Isso também será investigado? Sem dúvida, os insumos entram dentro do fato determinado colocado aqui para avaliação e para investigação da CPI. Então, medicamentos, principalmente as medicações do kit intubação, os insumos, máscara, aparelhos utilizados em UTI, aparelhos utilizados no combate à Covid-19, álcool gel, álcool gel, também aumentou, também aumentou estratosfericamente e também o oxigênio, tão indispensável à vida, principalmente desses pacientes mais doentes, que a gente tem observado também um aumento significativo. Ninguém é contra o lucro aqui, o lucro tem que ocorrer para se ter um comércio pujante. Agora, o que o Estado tem que realmente regular são os abusos, principalmente numa situação como nós estamos, uma situação de guerra e que realmente esses abusos podem significar a morte das pessoas. Então, essa é a nossa disposição aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos e os insumos utilizados na Covid-19 aqui na Assembleia. No início da nossa conversa, eu lhe disse que esse assunto se arrasta a ano desse aumento abusivo e em 2003, o senhor não estava, ainda não era parlamentar, a Comissão de Saúde se reuniu aqui com todos os órgãos, inclusive com a Secretaria de Estado e foi constatado que existia uma máfia dos medicamentos. O senhor, como médico, como é que entende essa questão? Eu entendo que nós temos que controlar, é a função do Estado, controlar os abusos. Então, isso realmente não pode acontecer. O cartel, ele é criminoso. Então, nós temos que aqui poder utilizar dos mecanismos legais necessários, dos mecanismos legais possíveis para tolir e impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque esse tipo de coisa vem contra a saúde das pessoas, vem a favor da terra sem lei. E isso realmente o Estado do Rio Grande do Sul é profícuo em tolir esse tipo de situação. O senhor é médico, está sempre tratando no dia a dia, sobretudo aquelas comunidades carentes. A gente sabe das dificuldades e é um momento de empatia. As pessoas não têm dinheiro para comprar uma máscara, muitas dessas pessoas desempregadas. Essa CPI vai ao encontro de atender essa população carente? Sem dúvida nenhuma, né? Essa população carente é a que mais sofre quando vai ao hospital e não tem atendimento adequado, e não tem leito de UTI. Ou essa população é a que mais sofre quando o seu ente querido, seu familiar, precisa ser entubado e não tem o remédio necessário para isso. Então, nós queremos, sem dúvida nenhuma, prover estas medicações tão necessárias para salvaguardar a vida das pessoas. E isso impacta diretamente nas populações mais carentes e mais pobres. Porque o mais abastado, aquela pessoa remediada, de classe média alta, essa acaba pagando, essa acaba tendo condições de pagar essas medicações. Agora, no entanto, os mais pobres dos municípios menores do interior acabam não tendo aonde recorrer, só tem ao SUS que recorrer, e estes hospitais acabam tendo a sua operação prejudicada e até inviabilizada pelo valor astronômico destas medicações. Então, quando a CPI vem e corrige esse tipo de situação, realmente ela acaba buscando auxiliar os mais pobres, mais necessitados e aqueles que mais precisam do nosso SUS. Os medicamentos, no contexto geral, eles são tabelados, não é, deputado? Como que o senhor vai chegar na relação fábrica até a farmácia, sendo que o consumidor ele compra direto à farmácia? É, na verdade, eles são regulados pelo mercado, e o que nós temos que atuar objetivamente é impedindo os excessos, tanto dessa medicação que tu mesmo colocou, que vai da indústria para a farmácia e lá é vendido, e essa relação de consumo tem que ser investigada, assim como a relação de compra do fornecedor com a indústria, mas também daquelas medicações utilizadas nas compras dos hospitais. Essas realmente estão sendo muito majoradas, como a gente está conversando e denunciando aqui, mais de 400%. Para concluir, deputado, a próxima reunião para a escolha do vice-presidente e também do relator será já nessa semana ou na próxima segunda-feira? Por imposição regimental, é preciso de 48 horas e vai ser na segunda-feira, às 14h30, nós vamos estar presencialmente aqui no plenarinho, os deputados vão estar online e nós vamos aí escolher o relator e o vice-presidente e aprovar o plano de trabalho da comissão. E os depoentes também serão via virtual? Serão arrolados via virtual e transmitidos pela nossa TV Assembleia todas as segundas-feiras às 14h30. Muito obrigada, deputado, doutor Tiago Duden, presidente da CPI, agora que vai investigar o preço abusivo dos insumos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Chegando Regina Fortunati, ela que vai assumir aqui, retornando à Assembleia Legislativa. Vou pedir que ela chegue aqui para dar uma palavrinha comigo. O presidente Gabriel Sousa já está ali também neste momento. Silvana Kovati, que sai do Parlamento Gaúcho para assumir a Secretaria da Agricultura aqui do estado. Regina Fortunati é a primeira suplente da bancada do PTB, tendo em vista que houve uma coligação na última eleição. e ela retorna hoje ao Parlamento Gaúcho, sendo empossada pelo presidente. Prazer, deputada, rapidinho aqui, porque o presidente já está posicionado, mas prazer em vê-lo e bom retorno à sua casa. O prazer é meu, é sempre uma alegria, uma satisfação poder retornar à Assembleia Legislativa nesse ambiente que eu tive a satisfação de poder conviver, estar e participar através do voto popular e democrático como representante da causa animal no estado do Rio Grande do Sul. É uma alegria, estou hoje assumindo enquanto deputada. A minha passagem por aqui vai ser muito rápida, porque atendo o convite do nosso governador Eduardo Leite de permanecer na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Então, cumpro o regimento, cumpro o que estabelece as normas desta casa e em aguardar durante o tempo legislativo necessário para que eu possa fazer, então, a transferência do meu mandato para o meu suplente. E deverá ser Marquinhos Almeida, que também é presidente do IP, também está no governo, ele também tem interesse em assumir aqui no Parlamento. Mas lhe pergunto, a senhora é muito conhecida aqui no Parlamento Gaúcho como defensora da causa animal, igual o presidente atual, Gabriel Souza, inclusive tem matérias importantes já aprovadas, outras tramitando aqui no Parlamento. Continua com essa pauta? Continua com essa pauta, ampliei a minha pauta, porque trabalhar com a causa animal, na verdade, não significa estar fora das causas sociais. Nós que atendemos e atuamos com animais em situação de vulnerabilidade socioassistencial, nós atuamos diretamente com essas famílias também, que são tutoras e proprietárias de animais. Então, para mim, a pauta permanece, continua, essa é uma missão de vida e tenho muito orgulho de poder representar um grande grupo de pessoas que me apoiam, que estão comigo juntos nesta causa que é tão sensível e que requer políticas públicas eficientes. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, bem-vinda ao Parlamento Gaúcho e um bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Bom, o presidente Gabriel Souza está à mesa, mas ele ainda está ali junto à superintendência legislativa para os últimos ajustes para a votação das 13 matérias que constam na pauta de votações. Eu falei no início aqui do programa plenário que entre os projetos que serão votados pelos parlamentares está o projeto que trata da taxa de serviços do DETRAN, um projeto que já foi bastante debatido aqui no Parlamento Gaúcho e essa matéria já estava protocolada aqui. Para quem chegou agora na TV Assembleia, foi instalada a CPI, que vai investigar o preço abusivo dos medicamentos e insumos no período da pandemia agora. ali você acessa a TV Assembleia, a Rádio Assembleia também, a Agência de Notícias com todas as informações referentes à CPI e todas as demais atividades aqui do Parlamento Gaúcho. Nas matérias que serão votadas hoje, tem projetos também de origem parlamentar, também tem um projeto de resolução da mesa, aliás, da Comissão de Finanças aqui da Assembleia e que os deputados vão votar a indicação do Governo do Estado, do ex-deputado, ex-presidente da Assembleia e ex-secretário de Estado para fazer parte como diretor do BRDE, Otomar Vivian. E agora, neste momento, o presidente Gabriel Souza vai iniciar a sessão plenária, nós vamos direto à mesa, convidando você a permanecer sempre conosco ao vivo aqui pela Rádio TV Assembleia e nossas redes sociais. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária a 46ª realizada por esse Parlamento por meio do sistema de deliberação remota instituída pela Assembleia Legislativa. De acordo com as conexões dos senhores parlamentares por mim visualizados, há número suficiente de parlamentares presentes. Informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelos canais da TV Assembleia e pelos registros da gravação do sistema de deliberação remota. Saúdo, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da casa, os telespectadores da TV Assembleia. Inicialmente, de acordo com o disposto no artigo 8º do Regimento Interno dessa Casa, realizaremos o ato de posse da senhora Maria Regina Becker, tendo em vista a nomeação da senhora deputada Silvana Kovati para exercer o cargo de secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Convido a senhora Maria Regina Becker a proferir o compromisso regimental no microfone de aparte. Muito obrigada, senhor presidente. Eu prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Estado e desempenhar com toda lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo rio-grandense. Declaro empossada no cargo de deputada estadual a senhora deputada Regina Becker, do Partido Trabalhista Brasileiro. Bem-vinda novamente à Assembleia Legislativa, deputada Regina. Parabéns pela sua posse. Agora, vou pedir para que a senhora, posteriormente, se pudesse se dirigir ao seu gabinete para que possa acompanhar a sessão de lá. Le agradeço em ir atendendo a resolução de mesa. Na ordem do dia, ah, desculpe, antes de mais nada, antes de passar a ordem do dia, nós temos aqui, a pedido do deputado Luiz Marenco, a mesa diretora da Assembleia Legislativa aprovou hoje o seguinte documento. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por manifestação dos seus integrantes, vem consignar homenagem ao saudoso cantor e compositor de música nativista Rui da Silva Leonardo, nosso querido Rui Biriva, por ocasião dos 10 anos do seu passamento, ocorrido no dia 25 de abril de 2011, na cidade de Porto Alegre. Reconhecido pela alegria e espírito de companheirismo que contagiava a todos, Rui Biriva deixa-nos a lembrança de um ser humano extraordinário e um legado de contribuição ímpar ao cenário musical gaúcho. Na pessoa da senhora Priscila Dutra, esposa de Rui Biriva, estendemos nossos sinceros cumprimentos aos familiares, amigos e admiradores deste que será eternizado como um dos mais populares artistas da história do tradicionalismo rio-grandense, anexando um breve resgate histórico de sua trajetória como forma de reconhecimento. Porto Alegre, 30 de março de 2021. Rui Biriva nasceu em Horizontina no dia 28 de outubro de 57 e faleceu em Porto Alegre no dia 25 de abril de 2011 aos 53 anos. Era o caçulo dos três filhos de Adalib, Malvina e Leonardo, um casal de pequenos agricultores do Distrito de Esquina Eldorado, em Horizontina. Viveu até os 10 anos de idade no Distrito de Esquina Eldorado, em Horizontina. Aos 14 anos venceu como intérprete o Festival Estadual e Estudantil da Canção. Ainda jovem, mudou-se para Ponta Grossa, no Paraná, onde integrou a Faculdade de Direitos e, contudo, concluíram o curso. Posteriormente, transferiu residência para São Paulo e, finalmente, para Porto Alegre, com o objetivo de iniciar sua carreira como cantor nativista. Nos primeiros anos da capital gaúcha, foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. Dentro de curto espaço de tempo, tornou-se conceituado cantor e compositor premiado nos festivais do Rio Grande do Sul. Chegou a participar do primeiro acampamento da Canção Nativa, com o nome de Rui da Silva Leonardo. Já na segunda edição, venceu com a música Ecologia, de autoria de Luiz Curi, já assinava-se como Rui Biriva. O pseudônimo Biriva, que passou a acompanhar seu nome próprio, surgiu de um sucesso imenso que obteve ao interpretar, em 82, na quarta seara da Canção Nativa de Carazinho, a canção de autoria de Ayrton Pimentel, denominada Birivas, grande vencedora do festival, como uma profecia letradiz, aspas, descendo a serra para subir na vida, fecha aspas. No ano de 84, juntamente com Daniel Torres, interpretou Santa Helena da Serra, a obra de sua autoria, em parceria com José Luiz Vilela, que se tornou um dos maiores sucessos no início da carreira, e o eternizou como cantor e compositor. De 86 a 2009, gravou 15 discos, por meio dos quais buscou difundir obras bem-humoradas, algumas com temas jocosos. Criando uma característica própria, alcançou grande sucesso na carreira, tornando-se um dos artistas preferidos para espetáculos especiais nos festivais do Rio Grande do Sul. Entre seus maiores sucessos, além do já citado, destacam-se Tchê Louco, Quebrando Tudo, Canção do Amigo e Castelhana. Esta é composta em parceria com Heldo Saldanha. Nos últimos anos de sua vida, ingressou na imprensa, retornando-se no ano de 2002, apresentador do programa Mateadas, da TV Assembleia. A partir de 2013, produziu e apresentou o programa Paralelo Sul, na Rádio FM Cultura, do Rio Grande do Sul. Rui Biriba foi pai de quatro filhos, três de primeiro relacionamento, que vive em Goiás, e um do segundo, que reside no nosso Estado. Temos certeza que as marcas da alegria de Rui Biriba na música do Rio Grande do Sul, jamais serão esquecidas. Assinam. Deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. Deputada Zilá Breitembach, deputada Frasciane Bayer, deputado Luiz Marenco, deputado Hernani Polo, deputado Valdeci Oliveira, deputado Ayrton Lima, deputada Kelly Moraes, vice-presidente. Então, esse é o documento que será enviado, por gentileza, à família do cantor Rui Biriba, num registro simbólico e da homenagem da Assembleia Legislativa Gaúcha, ao seu belíssimo legado de trabalho e à sua biografia, a pedido do deputado Luiz Marenco. Agora, entraremos diretamente no período da ordem do dia. Seguido, o sistema eletrônico será aberto para verificação do quadro para a liberação da ordem do dia, saliendo que são necessários 28 deputados para iniciarmos o período de votação. Enquanto os parlamentares registram sua presença no painel, aproveito para informar as perdas da comunicação de lideranças da sessão plenária, dia 23 de março, a serem descontados quando retornarem as sessões presenciais. Partido dos Trabalhadores, oito tempos, MDB, um tempo. Legenda Adriana Zanotto Alguém está falando? Estou com dúvida similar, não ouço ninguém. Está todo mundo quietinho hoje. Acho que o som do presidente Gabriel caiu e ele não percebeu, não foi isso? Coleto os votos nominalmente, aliás, as presenças nominalmente dos senhores deputados, bancado do Partido dos Trabalhadores. Não abriu o sistema para mim aqui. Deputada Sofia, o seu áudio está ligado. Obrigado. Bancado do Partido dos Trabalhadores, Fernando Marrone. Não abriu. Fernando Marrone. Deputado Gabriel. Oi. Presidente, nós não ouvimos a sua fala, afinal, não tínhamos áudio do senhor. Não sabemos o que está em votação. O que está acontecendo. Os senhores me ouvem agora? Agora sim. Eu estou, apenas a abertura do quórum da ordem do dia, só para registrar a presença. Os senhores deputados que não registraram presença por qualquer motivo no sistema remoto, vou começar a colher a presença agora nominalmente. Bancada do Partido dos Trabalhadores, Fernando Marrone. Presente, presidente. Presente. Bancada do Partido dos Trabalhadores, Jefferson Fernandes. Presente. Luiz Fernando Mainardi. Presente. Pepe Vargas. Presente. Sofia Cavedon. Presente. Valdeci Oliveira. Presente. Bancada do MDB, Beto Fantinel. Presente. Bancada do MDB. Carlos Burigo. Beto Fantinel. Presente. Beto Fantinel. Presente. Bancada do MDB, Clair Cun. Presente, presidente. Ok. Bancada do MDB, Patrícia Alba. Presente. Thiago Simão. Bancada do Partido Progressista, Adolfo Brito. Presente, presidente. Ok. Frederico Antunes. Presente. Issur Kock. Presente, presidente. Sérgio Turra. Presente, presidente. Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, Aloysio Clássio. Presente, presidente. Dirceu Franciscon. Presente, senhor presidente. Elisandro Sabino. Presente, presidente. Kelly Moraes. Presente, presidente. Luiz Augusto Lara. Presente, presidente. Presente, presidente. Regina Becker. Bancada do PSL. Capitão Macedo. Capitão Macedo, presente, presidente. Ok. Rui Irigarai. Tenente Coronel Zucco. Presente. Já está presente. Desculpe. Viu Mar Lourenço. Presente. Bancada do PDT, Eduardo Loureiro. PDT, Gerson Burma. Presente, presidente. PDT. Já vou votar. Luiz Juliano e Luiz Marengo já estão presentes. PSDB. Faz ao carão. Presente. PSDB. Matheus Vesp. Presente, presidente. Pedro Pereira. Presente. Zilá Braitembar. Presente. Partido Socialista Brasileiro, Dalsís Oliveira. Agora eu vou sair da reunião. Presente, presidente. Ok. Elton Weber. Presente. Partido Novo, Fábio Osserman. Presente. 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 PL, Paparico Bach. Presente, presidente. Democratas, doutor Tiago Duarte. Democratas, Eric Lins. Presente, presidente. Tiago Duarte. Tiago Duarte, presente. Eric Lins. Luciana Genro, PSOL. Presente. Solidariedade, Nerio Carteiro. PSD, Gaúcho da Geral. Presente, presidente. Partido da Mulher Brasileira, Rodrigo Maroni. Presente, Gabriel. Segunda chamada. Atenção para a segunda chamada e verificação de quórum. Carlos Burigo, MDB. Presente, presidente. Ok. Tiago Simão, MDB. Regina Becker, PTB. PSL, Ruir Igaray. Democratas, Eric Lins. Presente, presidente. Ruir Igaray, presidente. Ruir Igaray, presidente. Democratas, Eric Lins. Solidariedade, Nerio Carteiro. Acordo para deliberar. Passaremos a... Presidente, pela ordem. Pois não. Fernando Maroni. Pois não, Maroni. É sobre o sistema aqui para marcar presença. O DTI me informou que toda vez que eu entro aqui, eu tenho que ligar para o DTI, para eles habilitarem o meu computador. Eu peço a atenção do senhor, enfim, para que se verifique isso, porque não tem sentido uma coisa dela. Sim, senhor. Vou... A diretora do DTI está aqui comigo. Verdade. Está difícil. A mesma orientação que eu recebi aqui, deputado Fernando Maroni. É difícil. Muito obrigado, deputado Beto, pelo seu testemunho. Presidente Gabriela, a gente está constando, deputado Tiago Simão, registrando presença, por favor. Está registrado presença, deputado Tiago Simão. Passando a ordem do dia da... Deputada Fran. Deputada Fran. Só para relatar, realmente a gente liga e é liberado na hora, né? Eu sei que é difícil, mas eu acredito que qualquer assessor pode fazer isso para a gente e, de certa forma, facilita, né? Para mim, foi questão de um minuto e foi resolvido. Muito obrigado. Obrigado, deputada. Não, mas por que não faz de ofício? Eu acho que é segurança, deputado. Já está entendido aqui, de parte dos senhores, eu agradeço o relato, porque é importante receber esse feedback. Nós estamos com a diretora do Departamento de Tecnologia aqui já trabalhando no assunto. Agradeço aí o relato, vou passar a ordem do dia da sessão. Na ordem do dia, o PL 36 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 8.1.09.19 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a taxa de serviços diversos e das outras providências. Ao projeto foi apresentado a emenda de autoria da deputada Anny Ortiz, do Cidadania. Deputada Anny Ortiz, por gentileza, peço à senhora que proceda à leitura de sua emenda. Agradeço a senhora que proceda à leitura de sua emenda. Deputada Anny Ortiz, vossa excelência me ouve? Deputada Anny Ortiz, vossa excelência me ouve? Deputada Anny Ortiz, vossa excelência me ouve? Ela deve estar com o mesmo problema do microfone não ativando. Vai ter que entrar pelo celular. O microfone da deputada está desativado. Eu estou lhe ouvindo, deputada Anny. Bom, a deputada Anny não deve estar logada, eu vou ler a emenda para ela, tá? Projeto de Lei nº 36 de 2021, emenda de autoria ao deputado Daniel Ortiz, introduz modificações do PL 36 de 2021, que altera a Lei nº 8109 de dezembro de 1985 e dispõe sobretudo de serviços diversos e traz outras providências. Emenda. Eu estou aqui, deputado. É que eu lhe chamei duas vezes e não lhe ouvi, deputado. Então, eu estou lendo a sua emenda. Eu sei, eu estava ouvindo e estava fazendo sinal aqui, mas é que ninguém me escuta. O meu microfone funciona e não funciona. Mas se tu puder continuar a leitura, porque daqui a pouco vai parar de funcionar de novo. Está bem, estou lendo. No projeto de lei nº 36 de 2021, ficam introduzidas as seguintes modificações. Alteração 4 passa a ter a seguinte redação. No título 4, serviço de trânsito, na tabela de incidência do anexo, até 31 de dezembro de 2021, o caput e o inciso 3 do item 1 passam a ter a seguinte redação. 4, serviço de trânsito. 1, expedição, registro, licenciamento físico e eletrônico. 2, inclui artigo onde couber. Fica suprimido o inciso 3 do item 1 do título 4, serviço de trânsito na tabela de incidência do anexo da lei 8109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a taxa de serviços diversos e das outras providências. É a emenda. Em discussão, o projeto é a emenda. Senhor presidente, está disponibilizado o sistema... Sim, senhor. Chegou ainda para nós aqui. Nós estamos com eco também, presidente. É, está horrível isso. É, está horrível isso. Eco? Está impossível hoje. Tem um eco toda vez que a gente fala... Repete, parece que a gente está numa caverna. Eu estou ouvindo os senhores bem. Os senhores me ouvem com eco, é isso? Não. Não, não. Nós ouvimos nós mesmo falando. É, eu estou ouvindo os senhores... Qualquer um de nós aqui que fala, repete duas vezes a fala. Entendi. Eu estou ouvindo os senhores perfeitamente bem. E nós me ouvimos bem, presidente Gabriel. Só que os colegas que falam têm... A emenda já está no sistema para consultas, de acordo com o informado aqui pela assessoria. Portanto, não sei se resta dúvida ainda, deputada Federico, para... Não sei se resta dúvida ainda, deputada Federico. Bom, estou sendo informado aqui que a TV Assembleia está com problema, está realimentando o som, nós vamos tentar corrigir. Vou pedir então para suspender a sessão por poucos minutos para corrigir o problema para que possa ser audível o áudio dos senhores. Suspenso a sessão por alguns minutos. Oi? Acho que a gente tem que falar para ver, senão vai estar aí. Agora deu, agora deu. O Tiago tem que falar. Eu te ouvi cinco vezes aqui, Zaquim. O Tiago foi uma metralhadora. É hora de testar o nosso microfone também. A comparação da caverna foi perfeita, Pepe. Muito igual. Agora ficou bom, né? Mas ainda está dando eco. Na verdade, não ficou bom, não. Ainda tem eco. Tem. Agora baixou de dois ecos para... Agora baixou. De três para dois. De três para dois. Já aumentou. Já aumentou. Já aumentou. Já aumentou. Já aumentou. Pelo menos a bancada do pessoal. A bancada do Tiago. A bancada do Tiago. A bancada do Tiago. A bancada do Tiago. Deputados. Falem juntos, porque é uma cascata. Bom, a sessão está suspensa. Aqueles que têm dois devices. Estão conversando entre eles. O presidente Gabriel Sousa está no final de 20 de setembro. Ele junto à superintendência legislativa da Assembleia. E os deputados estão, todos os demais, virtualmente. A sessão foi suspensa por uns breves instantes para os ajustes. Os deputados estão, inclusive, com o primeiro projeto do Poder Executivo. É o projeto de lei deste ano, sob o número 36, que altera a lei 8.109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a taxa de serviços diversos. Na verdade, esse projeto se refere às taxas do DETRAN, encaminhado, portanto, neste ano pelo Poder Executivo. São 13 matérias que estão na pauta de votações. Esta é a primeira matéria. Na sequência, tem um projeto de resolução da mesa diretora. Essa proposta dispõe sobre a contagem dos prazos previstos numa resolução do ano de 1993, durante o período de vigência do sistema de deliberação remota aqui da Assembleia Legislativa, e que foi estabelecido a partir de uma resolução em 2 de abril de 2020, por ocasião da Covid-19. Também, na sequência, um projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças. Essa proposta aprova a indicação de Otomar Vivian para exercer o cargo de diretor representante do Estado no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. O Otomar Vivian já foi, inclusive, ouvido pela Comissão de Finanças aqui da Assembleia. Foi aprovado o seu nome na Comissão de Finanças e, portanto, agora o plenário vota a sua indicação ao BRDE. É essa indicação que veio do governo do Estado. Na sequência, tem projeto do deputado Gabriel Souza, um projeto do ano passado. Esse projeto se refere ao processo administrativo do Estado. Inicialmente, era um projeto do deputado Hernani Polo, mas, como ele assumiu a presidência e não pôde ser votado, passou para Gabriel Souza, então continua na pauta matéria, que já estava há algumas semanas na pauta de votações aqui da Assembleia. Depois, um projeto do deputado Adolfo Brito, é um projeto do ano de 2019, que inclui a Olimpíada Rural de Arroio do Tigre no calendário oficial de eventos aqui do Estado. Projeto deste ano, do Poder Executivo, é o projeto de número 173, que autoriza o DAIR, o Departamento Estadual Autônomo de Estradas e Rodagem, a transferir ao município de Flores da Cunha a titularidade do segmento da rodovia ERS-122. Também, na sequência, um projeto do Poder Judiciário, que é do ano de 2018, que trata da alteração de competência de unidades judiciais. Projeto do deputado Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores, é um projeto de resolução do ano de 2019, que institui o Prêmio Rosa do Manachal de Fotografia do Pampa Gaúcho. Também do deputado Valdeci, do Partido dos Trabalhadores, um projeto do mesmo ano, 2019, que trata do uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares de saúde, cultura e lazer por crianças e adolescentes sobre guarda provisória durante o processo de adoção. Depois, um projeto de 2019, sob o número 420, do deputado Vilmar Lourenço, do PSL, que dispõe sobre a realização de cursos de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida. Depois, um projeto do ano de 2017, da deputada Zila Breitenbach, do PSDB. Na verdade, são dois projetos. Esse é de 2017, na sequência também do mesmo ano. O primeiro altera a Lei nº 13.320, de 2009, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência aqui no nosso Estado. O outro projeto, da deputada Zila, acrescenta artigo à Lei Cumprimentar 14.836, de 14 de janeiro de 2016, que trata da responsabilidade na gestão fiscal aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Por último, o requerimento do deputado Frederico Antunes, do Partido Progressista, ele que é o líder do governo, e requer a criação de uma comissão especial, tendo por objeto o acompanhamento das negociações entre o governo do Estado e o governo federal, visando a adesão do Estado gaúcho ao Programa de Regime de Recuperação Fiscal, o RRF. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já. O presidente continua no plenário 20 de setembro, enquanto aguardamos o retorno. Fique conosco. Muita gente ainda não entendeu, mas estamos em guerra e precisamos vencer. Para esta guerra contra o coronavírus acabar, cada um deve fazer a sua parte. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br Cuidar de idosos é um ato de amor. Neste momento, em que eles estão vulneráveis à pandemia do coronavírus, é importante manter uma alimentação saudável e de qualidade. Preparar as refeições, cuidar da casa, brincar com o animal de estimação, estimula a atividade física sem sair de casa. Se ela ou ele fizer uso de medicação, tenha em quantidade suficiente para duas semanas ou mais, mantendo o acompanhamento à distância pela equipe de saúde. Se o idoso morar só, faça-se presente por telefone ou mensagens, sugerindo atividades como leitura, ouvir música, assistir filmes. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Cuide-se, você também. Um pavilhão sendo decorado para uma festa. Trabalhos expostos na parede. Quadra de esportes. Lá fora, brinquedos e equipamentos de ginástica. Ah, esse é o Andriu, que estuda aqui. Vem mostrar no coração. Já estamos indo, Andriu. Deixa antes a gente explicar que estamos na Vila Nova, na Escola Especial Doutor João Alfredo de Azevedo, da APAI Porto Alegre. Agora sim, vamos lá. E com ele, fomos às salas de inclusão, de informática e até na biblioteca. E até na biblioteca. Tem muitos livros aqui, eu adoro mais. Eu gosto de ler. De lá, fomos a um lugar especial. O meu trabalho é padaria. E eles vêm mostrar padaria. Além das aulas regulares, aqui os alunos aprendem uma profissão. O Andriu veio aqui nos mostrar o bolo que ele fez para o aniversário da escola. Vamos colocar o recheio hoje. O recheio. O que vai ter de recheio? Coco, leite condensado, chocolate. E em casa, tu cozinhas também? Sapé, leite, escalo, mundo frio. Eu faço muita coisa escada. Ajuda a minha mãe, ajuda a ter minha panela. A minha avó, ela é de dois anos. Ela tem um problema. Não pode caminhar muito. Ela está cega. Ela não ob. E o que tua mãe mais gosta que tu faças? Bolo, chocolate. Tudo pra gerar paz. Tudo pra gerar. Andriu tem uma certa autonomia. Ele nos explica a sua rotina. Que horas acorda? Cinco horas, quatro horas, seis horas. O banho e o café? Tem que passar a rapazinha. E como tu vens para a escola? Não, eu encoro tudo parada. Eu beço sozinho. De ônibus? E na hora de voltar? Eu saí aqui no dia. Eu vou sair aqui. Minha mãe não vai no ônibus. Eu vou descer. Depois que saímos da padaria, fomos ao refeitório, onde no intervalo, a torta de bolacha do Andriu será a merenda dos colegas. Lá conversamos com o Vitor Castilhos sobre a autonomia demonstrada pelo nosso amigo. O nosso trabalho visa e busca esse tipo de oportunidade. Dar ao educando a questão da autonomia plena. Não só no seu deslocar de casa para escola, escola para casa, mas também no seu dia a dia, nas atividades até de vida diária. É o banho, tomar o seu próprio banho, alimentar-se. Isso tudo está inserido dentro desse contexto de chamada autonomia. E o Andriu e muitos outros colegas dele ao longo do tempo foram adquirindo isso, ampliando, ampliando. E hoje quero assinalar que o Andriu é o nosso alto defensor. Ele representa outros 410 colegas dele. 10 segundos e a gente reabra. Retomada a sessão plenária. Então, em discussão, o projeto e a emenda. Ah, tem uma segunda emenda protocolada? Da deputada Anny. Deputado Gabriel. Eu peço a proponente da emenda número 2, por gentileza, que proceda a leitura. Retornamos ao plenário 20 de setembro com a sessão extraordinária e virtual, neste momento, com o presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, deputado Gabriel Souza. Acompanha. Só para conhecimento, há pedido de preferência protocolado nessa proposição? Sim, senhor. Algum requerimento? Pedido de preferência protocolado para o texto do líder do governo. Tem um pedido de requerimento de preferência do líder do governo para o texto do projeto. Mas há uma segunda emenda... Desculpa? Sim, senhora, deputado. Estou aguardando a sua leitura. Está bem. Deputado Gabriel, eu vou retirar a emenda número 1 e vou protocolar a emenda... E vou... E por conta do protocolo dessa outra emenda. Por uma... Por um alerta que o Dow nos fez aqui. Ok. Está retirada a emenda número 1, aguardando a leitura da emenda número 2. Ok, obrigada. Emenda número 2. Introduz modificações do PL 36 2021 que altera a lei 8.109 de 19 de dezembro de 85 que dispõe sobre a taxa de serviços diversos da outras providências. No projeto de lei número 3621 ficam introduzidas as seguintes modificações. Primeira, a alteração do artigo 4 passa a ter a seguinte redação. No título 4, serviço de trânsito de tabela de incidência do anexo 31 de dezembro de 2021, o caput do item 1 passa a ter a seguinte redação. O quarto, que é serviço de trânsito, item 1, expedição, registro, licenciamento físico eletrônico. Inciso 2, fica suprimido a alteração número 5. Artigo 3, o artigo 2 passa a ter a seguinte redação. não, o artigo 2 passa a ter a seguinte redação. O contribuinte que até a data da publicação dessa lei tiver pago a taxa de certificado de registro de licenciamento de veículos, CRLV, da tabela de incidência do então anexo da lei número 8.109 de 19 de dezembro de 85, com a redação dada pela lei número 14, 35 de 29 de junho de 2012, referente ao exercício de 21, fará jus ao crédito de 1.3228 o PFRS, o qual será disponibilizado na forma de desconto no valor da taxa referente ao exercício de 2022, conforme o regulamento. fica suprimido o inciso primeiro do artigo terceiro, artigo terceiro, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, exceto quanto aos incisos 3 e 5 do artigo primeiro, que terão vigência a contar de 1º de janeiro. Quinto, o artigo 4 passa a ter a seguinte redação, os incisos 2 e 4 do artigo primeiro dessa lei terão vigência até 31 de dezembro de 21. E sexto, inclui o artigo onde couber, fica suprimido o inciso terceiro do item 1 do título 4 do serviço de trânsito da tabela de incidência do anexo da lei nº 8.109 de dezembro de 1985 que dispõe sobre a taxa de serviços diversos e da outras providências. Muito obrigado deputado Daniel Ortiz. Para discutir o projeto e a emenda. Deputado Federico descrito. Presidente, eu faço aqui algumas considerações para os colegas deputados e deputadas. Primeiro, nós tivemos a primeira emenda e justamente pelo sistema tivemos alguma dificuldade de acesso, depois tivemos acesso à emenda, paramos a sessão para poder fazer uma correção do nosso sistema de transmissão, aí em seguida reabrimos com a proponente retirando a primeira e colocando uma segunda emenda que, sinceramente, não dá para fazer uma interpretação no primeiro momento do alcance da emenda. Mas, diga-se passagem, se porventura for sobre a isenção da emissão digital, qualquer tipo de atividade que precise de emissão precisa de um sistema. Esse sistema tem que ser carregado e ele precisa ter controle. Portanto, existe um custo nesse sistema. E, logicamente, se porventura também fala sobre a diferença do que está sendo do projeto original colocado como crédito a ser usado no próximo licenciamento, isso já está incluído no projeto original. Então, nós entramos com o requerimento de preferência ao texto que serviu, inclusive, como base para um debate amplo que houve na Assembleia Legislativa e em outros lugares. E eu solicito, então, aos meus colegas deputados que a gente possa fazer com que exista a manutenção do texto original. E, repito, a segunda emenda protocolada agora, se é que há possibilidade de fazer alguma interpretação as correções de erro formal, mas também tem uma amplitude sobre a proposta da emenda 1 que foi retirada. Eu acho que nós temos aí um tempo exíguo para deliberar e o projeto original, ele vai ao encontro que foi solicitado. Nós diminuímos os custos, aparelhamos a taxa para os três níveis que tem hoje e descontamos o que foi pago a mais, dando como crédito para o próximo período de licenciamento. Então, eu solicito aos meus colegas deputados que possamos deliberar o requerimento de preferência e o texto original da matéria. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, eu me inscrevo, presidente. Sim, senhora, eu vou solicitar por gentileza que quem queira escrever, se puder fazer no chat, eu agradeço os senhores para organizar melhor. Deputada Anny, inscrito. Presidente, Gabriel, demais colegas deputados, qual é a intenção dessa emenda, tá? Nós temos um projeto de lei que está na CCJ, inclusive, para ser favorável do deputado Elton Weber, que trata sobre a isenção dessa taxa, visto que não há mais nem a impressão, nem a expedição do documento, que cada um agora pode fazer isso da impressora da sua casa ou, se não quiser imprimir, não precisa imprimir, basta ter o documento digitalizado no seu aparelho celular. Essa alteração, ela não é, o pedido de isenção não é só por parte dessa deputada e do Cidadania, a gente tem outros projetos de lei que também estão na CCJ, se eu não me engano, com parecer também favorável do deputado Elton Weber, tem um aqui do deputado Vilmar Zanquin e outros sete deputados do PMDB que caminham no mesmo sentido, porém, ao invés de suprimir o inciso da cobrança, ele buscou outro caminho que foi de incluir dentro do artigo das isenções o certificado de registro e licenciamento do veículo, nós entendemos que é a mesma forma, o mesmo objetivo, mas com formas diferentes, então, eu entendo que há uma discussão já em torno disso nesta casa e um outro projeto ainda que eu gostaria de fazer referência que é do deputado Sérgio Turra que não isenta mas diminui consideravelmente o valor para expedição não mais, mas o valor da taxa cobrada do certificado de registro e licenciamento do veículo então, nós temos aqui alguns projetos tramitando na casa na CCJ eu posso estar enganada mas se não me engano todos com o parecer favorável do relator deputado Elton Weber esperando para ser votado na casa eu entendo não só eu eu e outros tantos deputados e aí citei aqui deputado Turra deputado Vilmar Zanquin e mais sete deputados que entendem que essa taxa não deve mais ser cobrada porque não é mais oferecido esse serviço que é o serviço de expedição impressão e expedição conforme consta no título quatro dos serviços de trânsito então aqui o objetivo da emenda é justamente esse é suprimir para que não haja não havendo mais o serviço não deve haver mais a cobrança obrigada deputado Gabriel e aí eu peço aqui aos deputados que a gente possa votar e discutir e votar essa emenda ok deputado Daniel Ortiz para discussão não há inscritos no chat pergunto se algum presidente 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 eu me inscrevi aqui no chat mas acho que não sei se está aparecendo aí para o senhor então vossa excelência está inscrito com a palavra pois não presidente seguindo cumprimentando vossa excelência os demais colegas seguindo nesta esteira da deputada Ana Ortiz nós de fato temos um projeto que versa sobre o conteúdo desta proposição que está sendo discutida nesse momento e que está tramitando na comissão de constituição e justiça que é subscrita por mim e pelos sete colegas da bancada do MDB e tem como objetivo exatamente retirar a cobrança da taxa de emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo tudo em conformidade com a resolução 788-2019 do Conselho Nacional de Trânsito eu não tenho o conhecimento da da emenda apresentada pela deputada Ana Ortiz agora de número dois mas pela sua justificativa explicação e defesa no no debate na discussão do projeto e da emenda acredito que vá ao encontro da nossa proposta portanto eu mantenho aqui a disposição de nós aprovarmos o projeto com a inclusão desta emenda da deputada Ana Ortiz que é similar a nossa proposta que está tramitando na comissão de constituição e justiça posteriormente em sendo aprovado o projeto principal com a emenda o governo terá possibilidade de sancionar ou vetar ou até construir uma redação através de uma nova proposta para esta casa então nesse momento sem uma discussão mais aprofundada da proposta aqui trazida pela deputada Anne mas reconhecendo que há uma similaridade entre o nosso projeto do deputado Turra inclusive e da deputada Anne Ortiz representando respectivamente a bancada do PP e da deputada Anne nós colocamos a intenção então de aprovarmos esse projeto com esta emenda porque ela vai ao encontro da nossa ideia a nossa intenção como legisladores de uma proposta que está ainda em tramitação na CCJ essa é a discussão presidente obrigado deputado Zanquin eu quero me inscrever deputado Elton Weber o sistema está ruim no meu caso eu me inscrevi pelo sistema depois o deputado Pepe bom então vamos organizar aqui o deputado Pepe está inscrito o deputado Elton Weber o deputado Sérgio Turro está inscrito eu estou recebendo aqui no chat a inscrição do deputado Pepe Vargas está para o deputado Pepe Vargas o seu sistema o meu sistema está mesmo presidente é o velho problema que ele tem que selecionar ali na caixinha para todos senão não vai tá eu vou desistir desculpe o deputado Pepe Vargas só com a palavra presidente só para orientação nós estamos aqui agora discutindo o requerimento é isso né não senhor discutindo o projeto emenda projeto emenda mas tem um requerimento de preferência tem um requerimento a ser discutido depois o deputado Sérgio Turro está inscrito agora pelo chat eu abro mão eu quero depois encaminhar em relação ao requerimento de preferência mas eu me inscrevo no momento adequado eu me confundi aqui desculpa deputado Sérgio Turro é o próximo inscrito está inscrito pelo chat deputado Elton vossa senência desistiu da inscrição eu não desisti da inscrição eu estou desistindo do sistema desculpe foi isso entendi desculpe deputado Elton deputado Elton então com a palavra deputado Sérgio eu havia entendido errado desculpe deputado Elton com a palavra obrigado senhor presidente a quem eu saúdo nosso presidente Gabriel Souza colegas deputados e deputadas em primeiro lugar em manifestar sobre este projeto de lei e como já mencionado pela deputada Anny Ortiz eu sou o relator dessas proposições na CCJ com parecer entregue no mês de outubro do ano passado inclusive tendo o parecer por prosseguimento da matéria tanto da deputada Anny Ortiz do deputado Vilmar Zanquim e do deputado Sérgio Tura as três matérias elas são semelhantes elas não são iguais inclusive fizemos pequenas adequações na questão regimental para poder dar tramitação então eu quero aqui me manifestar favorável a questão das emendas que estão na CCJ traduzidas no texto que os três deputados apresentaram e que de fato nós devemos nos debruçar sobre isto afinal nós não temos mais emissão de nenhum documento de circulação nós não temos mais como pedir isto ao mesmo tempo não há despesas para envio aí a pergunta é a seguinte que eu quero deixar aqui registrada dos 94 reais que até então eram cobrados em 2020 até hoje eu não recebi mais stratificação quanto é a expedição e o envio e o que que mais compõe este custo eu não tenho isto então se está escrito em cima da taxa e de que é para envio do documento e o certificado não pode custar 90 reais certamente que não agora deve ter talvez um custo de manutenção e o projeto se eu não me engano o deputado Sérgio Tura fazia menção a isso para que fossem verificados os custos disso o deputado Zanquin também remetia a este debate e a deputada Anne por na época nós praticamente eu diria todos não conhecermos estes detalhes deputada Anne pedia para suprimir então o nosso prosseguimento ou a nossa posição de um relator foi de sim dar prosseguimento com as devidas emendas que tornassem este parecer e essas propostas constitucionais por isso que é de suma importância o nosso debate na tarde de hoje e podemos conversar sim mesmo que estejam ainda na CCJ as possíveis emendas ou modificações do texto era isto e como relator estamos à disposição e cumprimento aqui as proposições que deram origem quem sabe inclusive ajudaram para que este projeto do Detran viesse para casa pelo executivo a partir das demandas dos colegas a qual tive a possibilidade de relatar era isso senhor presidente deputado Sérgio do próximo inscrito presidente posso falar sim senhor presidente eu acredito que o deputado Elton Weber foi bastante claro e quero também aqui apenas fazer algumas ponderações a respeito dos projetos a proposição que eu ingressei é o PL 131 2020 na verdade foi o primeiro posteriormente veio o projeto da bancada do MDB assinado pelo pelo seu líder deputado Zanquin todos os demais colegas e posteriormente o projeto deputada Anne tanto que estão todos apensados na CCJ e na verdade a minha intenção era exatamente a de isentar quando o cidadão ele emite o seu próprio certificado utiliza pelos meios digitais e estava estipulada uma taxa que é simbólica quase quando por o caso daquele cidadão que vai até o centro de registro de veículos automotores e pede para que lá seja impresso o seu documento era essa esse é o pormenor e eu acredito que sem dúvida alguma o deputado Elton Weber e todos nós temos consciência de que a tramitação na CCJ ou agora via emenda e só lastimo até a deputada Anne que não tivemos tempo de construir essa emenda juntos para adequá-la ao projeto mas sem dúvida alguma a intenção que todos nós tivemos ela deve prevalecer e por isso obviamente que serei favorável mas também considerando a sugestão do relator na CCJ deputado Elton Weber que nós pudéssemos construir uma emenda para desde já deixá-la no projeto e desta maneira aperfeiçoá-la de acordo com a vontade desta casa então era isso senhor presidente apenas esses esclarecimentos a respeito das proposições e mais especificamente do PL 131 2020 que é de minha autoria que está relacionada a essa matéria deputado obrigado deputado Sérgio Turra o próximo inscrito o deputado Matheus Vesp senhor presidente colegas deputados apenas gostaria de fazer algumas ponderações com relação a emenda que busca isentar as licenças porque não teríamos mais papel dois pontos que acho que são importantes serem levados a consideração de todos primeiro que as taxas impactam no fundo estadual de segurança então nós teríamos aí haja vista que um percentual das taxas são repassadas ao fundo um impacto também no fundo estadual de segurança isso tem que ser analisado e o segundo ponto é que as taxas remuneram também os serviços que são prestados não é uma mera emissão enfim de documento mas a organização burocrática administrativa do serviço em si acho que seria oportuno que nós pudéssemos fazer uma construção eventualmente de emendas e por isso acho que a mera isenção desses valores acho que não seria oportuno essa é a opinião da bancada do PSDB senhor presidente muito obrigado deputado matheus próximo inscrito deputado josepe riesgo sou eu presidente sim senhor queria falar sobre a questão das taxas do detran o deputado elton levantou um ponto importante nós fizemos um pedido de informação durante todo esse debate no ano passado para saber afinal de contas qual seria o custo de todo o processo da emissão dos documentos enfim o custo de todos os processos do detran porque a lei é muito clara ao dizer que taxas significam deveriam significar uma remuneração a um serviço em específico feito pelo governo do estado e não poderia ser de forma alguma uma maneira arrecadatória é claro ao dizer isso o governo tem que se financiar via impostos mas as taxas são para remunerar um serviço em específico e aí buscando os custos dos atos do detran dos serviços do detran nós encontramos valores muito abaixo daquilo que era cobrado na época só para dar um exemplo o CRLV primeira via o verdinho aquele que deu todo o debate o custo dele informado pelo detran para nós foi de 56 reais com 20 centavos claro que o custo não é simplesmente a impressão ele tem diversas outras coisas junto tem o custo da remuneração dos credenciados da prosergs da impressão os custos administrativos os custos de PASEP enfim mas 56 reais foi o custo informado pelo detran e hoje no projeto que está em debate aqui a proposta é reduzir para 2021 o valor para 66 reais mas 2022 ele voltaria a ser 85 reais ao nosso entender a taxa apesar de ser um avanço ela está reduzindo continua sendo acima do preço de custo e eu até consideraria justo e consideraria correto que o detran tivesse um pouco de recurso ali não somente para cobrir os seus custos mas para fazer reinvestimentos no futuro se achar necessário porque o caixa do detran precisaria ser abastecido com um pouquinho a mais daquilo que é o custo dele mas convenhamos que 85 reais ainda é muito acima do valor de custo da taxa e isso é ilegal ao meu entender da lei e isso não faz de uso aquilo que as taxas deveriam ser uma mera remuneração de custo daquele serviço e não uma forma de arrecadação do Estado portanto eu apesar de achar que é um avanço e eu considerar que é bom sim nós fazermos essa redução ainda considero ela insuficiente e é justamente o que o nosso pedido de informação informa aqui feito pelo próprio detran certo? muito obrigado fomos informados que é uma nova emenda de autoria deputada Ani Ortiz protocolada portanto eu gostaria de solicitar para o oponente que faça a leitura da emenda número 3 deputado Gabriel antes disso eu gostaria de a gente está com essa dificuldade aqui de o formato eu inclusive caí aqui o meu quero pedir para a equipe técnica da Assembleia não entra mais no meu computador estava na reunião para o tudo infelizmente não consegui ouvir a fala do deputado Turra nem as seguintes mas consegui conectar através do celular para que os deputados possam assinar em conjunto as emendas infelizmente agora nesse formato a gente não está conseguindo colher as assinaturas em cenário como a gente fazia antes então eu gostaria de convidar os deputados do MDB que tem uma emenda no mesmo sentido o próprio deputado Sérgio Turra e os demais deputados que quisessem assinar porque essa é uma emenda em conjunto visto que inclusive temos ali eu fiz questão de citar isso os projetos tramitando apensados nas CCJs e essa emenda ela é igual a outra só faz uma correção de texto isso são questões do DAO por isso que a gente está fazendo esses ajustes só para os deputados não acharem que a gente está cada emenda colocando algo mais não porque a ideia central é a não cobrança da taxa deputada pelo serviço não é mais prestado e aí como eles nos pedem correção estou fazendo correção tenho que ler tudo de novo sim senhora bom ok no projeto de lei número 36 de 2021 ficou introduzido as seguintes modificações item 1 alteração do inciso do artigo 4 para ter a seguinte redação no título 4 serviços de trânsito da tabela de incidência do anexo até 31 de dezembro de 2021 o caput do item 1 passa a ter a seguinte redação título 4 serviço de trânsito item 1 expedição registro licenciamento físico e eletrônico fica suprimida a alteração do a alteração do artigo 5 terceiro o artigo 2 passa a ter a seguinte redação artigo 2 o contribuinte que até a data da publicação dessa lei tiver pago a taxa de certificado de registro de licenciamento de veículos CRLV da tabela de incidência de então do anexo da lei número 8.109 de 19 de dezembro de 85 com relação com redação dada pela lei 14.035 de 29 de junho de 2012 referente ao exercício de 21 para crédito para jus ao crédito integral desse jus ao crédito integral quarto fica suprimido o inciso primeiro do artigo 3 quinto o artigo 4 possa ter a seguinte redação os incisos 2 e 4 do artigo 1 dessa lei terão vigência até 31 de dezembro de 21 inclui onde couber fica suprimido o inciso terceiro do artigo 1 do artigo 4 serviço de trânsito da tabela de incidência do anexo da lei número 8.109 de 19 de dezembro de 85 que dispõe sobre a taxa de serviços diversos de outras providências Obrigado Presidente Pois não é a terceira emenda que a deputada Anne protocola e agora lembrou que tinha outros colegas que tramitavam também com essa matéria na comissão de condição de justiça que ainda não foi deliberado está convidando isso para assinar junto com ela precisamos dar uma olhadinha nesse conteúdo para ver efetivamente se é só alterações formais ou até de solidariedade com pares então eu não pediria a vossa excelência que nós tivéssemos condições de cancelar a sessão por um tempo 10, 15 minutos 10 minutos para poder fazer uma análise de todas essas alterações que são feitas agora durante o período de discussão inclusive e depois nós voltamos aí para ver como vamos dar o prosseguimento Obrigado os reflexos disso que não foi mencionado inclusive os reflexos ao fundo estadual de segurança mas eu peço então a vossa excelência essa possibilidade presidente presidente pepe vargas só precisa disponibilizar a emenda ela não está ainda no sistema a gente nem conhece a emenda é uma discordância deputado pepe de essa informação porque estamos vendo a emenda aqui no sistema estou vendo ela aqui na minha frente então entrou agora há poucos minutos eu vou acolher é razoável o pedido do deputado Frederico Antunes para o princípio da publicidade da emenda protocolada agora há pouco pela deputada Anne pela grandeza da matéria também que tem alto interesse público está suspensa a sessão eu vou agora são 17 15 horas e 16 minutos às 15 horas e 26 minutos aproximadamente vou reabrir suspensa a sessão e neste momento foi suspensa mais uma vez a sessão plenária por solicitação inclusive do líder do governo deputado Frederico Antunes no primeiro projeto que está sendo discutido que se refere ao projeto do executivo que trata das taxas do DETRAN em 10 minutos o presidente retorna à mesa para dar continuidade à sessão desta terça-feira vamos a um intervalo para dar continuidade a um intervalo para dar continuidade Racismo e violência política de gênero Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é barrar seus direitos políticos. Isso inclui o direito de votar em segredo, de ocupar cargos públicos e ainda fazer campanha à vontade. Esse tipo de violência é ainda mais cruel quando as mulheres negras são o alvo. Carregadas de racismo, as ameaças contra elas cresceram após a eleição de 2020, representando um perigo real à vida das parlamentares negras. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A violência e o racismo não fazem parte do jogo. É preciso identificar, combater as práticas violentas e proteger as parlamentares, principalmente as mais vulneráveis. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para as mulheres. Um pavilhão sendo decorado para uma festa. Trabalhos expostos na parede, quadra de esportes. Lá fora, brinquedos e equipamentos de ginástica. Ah, esse é o André, que estuda aqui. Vem mostrar no coração. Já estamos indo, André. Deixa antes a gente explicar que estamos na Vila Nova, na Escola Especial Doutor João Alfredo de Azevedo, da APAI Porto Alegre. Agora sim, vamos lá. E com ele fomos a salas de inclusão, de informática e até na biblioteca. Temos dois livros aqui, eu adoro mais, eu gosto de ler. De lá fomos a um lugar especial. O meu trabalho é padaria e eles vêm mostrar padaria. Além das aulas regulares, aqui os alunos aprendem uma profissão. O André veio aqui nos mostrar o bolo que ele fez para o aniversário da escola. Vamos colocar o recheio hoje. Recheio. O que vai ter de recheio? Coco, leite condensado, chocolate. E em casa, tu cozinhas também? Sapé, leite, escalo, mundo frio. Eu faço muita coisa escada. Ajuda minha mãe a ter minha família. Tenho minha avó na vida de dois anos. Ela tem um problema. Não pode caminhar muito. Ela faz cérebro. Ela é uma lobby. E o que tua mãe mais gosta que tu faças? O prato. Bolo de chocolate. Tudo pra gerar paz. Tudo pra gerar paz. Eu ajudo ela. André tem uma certa autonomia. Ele nos explica a sua rotina. Que horas acorda? Cinco horas, quatro horas, seis horas. O banho e o café? Tem que passar rapidinho. E como tu vens pra escola? Não, eu coloquei a parada. Eu vi sozinho. De ônibus? E na hora de voltar? Eu saio aqui no dia. Eu vou sair aqui. Minha mãe vai no ônibus. Eu vou descer. Sozinho. Depois que saímos da padaria, fomos ao refeitório. Onde no intervalo a torta de bolacha do André será a merenda dos colegas. Lá conversamos com Vitor Castilhos sobre a autonomia demonstrada pelo nosso amigo. O nosso trabalho visa e busca esse tipo de oportunidade. Dar ao educando a questão da autonomia plena. Não só no seu deslocar de casa pra escola, escola pra casa. Mas também no seu dia a dia, nas atividades até de vida diária. É o banho, tomar o seu próprio banho, alimentar-se. Isso tudo está inserido dentro desse contexto de chamada autonomia. E o André e muitos outros colegas dele ao longo do tempo foram adquirindo isso, ampliando, ampliando. E hoje, quero assinalar que o André é o nosso alto defensor. Ele representa outros 410 colegas dele da APAI Porto Alegre. E ele está em final de mandato. Cumpriu plenamente seu mandato. Foi um mandato interessante. Ele evoluiu nisto. Ele conseguiu se posicionar. Ele tinha uma postura tímida. Agora consegue já se verbalizar, se expor. É. Para tudo. Com toda essa desenvoltura para entrevista, tu eras tímido. Não gostas de falar com as pessoas? Eu gosto. Um pouquinho ouvir. E para encerrar a visita, André deixa o seu recado. Respeito tem assim, ó. Pessoal fala assim, ó. Até feio. Até isso é gordo. Ah, isso é o nosso trabalho burrito. Pessoal acha. Eu sou feio. Eu não sou feio. Eu sou... Eu sou... Eu faço tudo coisa aqui em Coreia. Eu tiro o chapéu de todo mundo aqui. Primeiro o Victor. Eu gosto muito dele. E ele está ajudando mais tempo aqui. Para ajudar instituições como esta, ao declarar o Imposto de Renda, clique em Doação diretamente na declaração. Depois, em Novo, escolha um município e destine até 3% do seu imposto devido ao FUN Criança. Mais informações, veja em www.valoresqueficam.al.rs.gov.br. A 23ª campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 12 de abril. O público-alvo estimado é de mais de 79 milhões de brasileiros. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Serão distribuídos 80 milhões de doses da vacina Influenza Trivalente, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Neste ano, a campanha de vacinação contra a gripe vai coincidir com a campanha de vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente. Por isso, quem faz parte do grupo prioritário para a vacinação contra a gripe e ainda não foi vacinado contra a Covid-19 deve priorizar a dose contra o coronavírus, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias para receber a vacina da gripe. A vacinação dos grupos prioritários será dividida em três etapas. A lista destes grupos prioritários está disponível no site do Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho. A Música A 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 Mas você lembra, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu. Desde maio de 1994, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul presta atendimento de forma integral e gratuita aos necessitados. Somente em 2018, foram mais de um milhão de atendimentos registrados do Estado em suas 156 unidades. É a Defensoria Pública trabalhando para o povo gaúcho, promovendo os direitos humanos e garantindo o acesso à justiça. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não o espere. Procure um médico. Se você trabalha com alfabetização de crianças, tenho boas notícias. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando o curso ABC. Alfabetização baseada na ciência. Oferecido pela CAPES em parceria com renomadas instituições portuguesas, o curso faz parte do programa Tempo de Aprender. É totalmente gratuito e online. Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso, criou o Telesus, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o Telesus baixando o aplicativo CoronavírusSus. Tem também o chat online que você acessa aqui, saúde.gov.br barra coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 6199380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. Telesus. Consulta sem sair de casa. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia. Eu sou mãe do Vitor. Doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Uma máscara salva muitos. Lave bem as mãos antes e depois de usar a máscara. Ao colocar, pegue sempre pelas alças e não encoste na parte da frente. Ela deve cobrir completamente o nariz e a boca, sem espaço nas laterais. Jamais toque no rosto. Retire pelas alças e descarte no lixo orgânico. Lembre-se, tenha várias máscaras reserva para trocar ao longo do dia. Faça a sua parte. Use máscara e mantenha sempre o distanciamento social. Retorno da sessão, questão de ordem, deputado Federico Antunes. Me ouve, senhor presidente? Sim, senhor. Senhor presidente, devido à alta complexidade da matéria, nós não temos um impacto disso. E por nós termos, inclusive, por vossa excelência, convocado às 16 horas um ato importante que a Assembleia Legislativa tem executado em todos esses últimos anos, eu solicito a compreensão dos colegas que possamos intensificar o debate sobre essa matéria ao longo dos próximos dias. Portanto, eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Sim, senhor. Pedido de verificação de quórum. Deputado Federico Antunes, por gentileza, manifeste sua presença no painel. Depois vou colher nominalmente as presenças. Verificação de quórum. Informo, enquanto colhemos o quórum, de que no grupo dos deputados estaduais do WhatsApp está... Eu publiquei agora há pouco, a secretária Arita da Saúde me passou, a minuta da portaria com a lista dos 258 hospitais gaúchos contemplados pelos recursos da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Portanto, senhores e senhoras que tiverem interesse em conhecer quanto cada dessas instituições hospitalares irá receber dos recursos desses poderes e também mais 20 milhões que o Executivo complementou, adicionou, por gentileza, consultem nesse instrumento que é o grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Lembrando que os critérios são definidos pelo Poder Executivo através da Secretaria de Estado da Saúde. Nominal, quórum nominal a partir de agora, bancado do Partido dos Trabalhadores, Edgar Preto. PT, Fernando Marrone. PT, Jefferson Fernandes. PT, Luiz Fernando Mainardi. PT, Pepe Vargas. PT, Sofia Cavedon. Valdeci, Oliveira. Bancado do MDB. Beto Fantinel. Carlos Burigo. Clair Kun. Gilberto Capuani. Patrícia Alba. Tiago Simão. Vilmar Zanquin. Bancado do Partido... Bancado do Partido Progressista. Partido Progressista. Adolfo Brito, Hernani Polo, Frederico Antunes, Issur Coque, Sérgio Turra. Partido Trabalhista Brasileiro, Aloysio Clasman, Dirceu Franciscon, Elisandro Sabino, Kelly Moraes, Luiz Augusto Lara, Regina Becker, PSL, Capitão Macedo, Rui Irigarai, Tenente Coronel Zucco, Vilmar Lourenço. PDT, Eduardo Loureiro, Gerson Burman, Juliana Brizola, Luiz Marenco. PSDB, Faisal Caran, Matheus Vesp, Pedro Pereira, Zilai Breitenbach. PSB, Dalsiz Oliveira, Elton Weber, Franciane Bayer. Republicanos, Fransomense, Sérgio Pérez. Novo, desculpe, Novo já está marcada a presença. PL, Ayrton Lima, Paparico Bach, Democratas, Tiago Duarte, Eric Lins. Solidariedade, Nerio Carteiro, PSD, Gaúcho da Geral, Cidadania já marcou, PMB, Rodrigo Maroni. Estou aqui, Gabriel, presente. Presente, Rodrigo Maroni. Verificação de coro em segunda chamada, bancada do Partido dos Trabalhadores, Fernando Maroni, Jefferson Fernandes, Luiz Fernando Mainardi, Pepe Vargas, Sofia Cavedon, Valdecio Oliveira, Zé Nunes. Verificação de coro em segunda chamada, MDB, Beto Fantinel, Carlos Burigo, Clair Kuhn, Gilberto Capone, Patrícia Alba, Tiago Simão, Vilmar Zanquin, Partido Progressista, Adolfo Brito, Hernani Polo, Frederico Antunes, Issur Cox, Sérgio Turra, PTB, Aloysio Clasman, Dirceu Franciscon, Lisandro Sabino, Kelly Moraes, Luiz Augusto Lara, Regina Becker, PSL, Capitão Macedo, Rui Irigarai, Tenente Coronel Zucco, Vilmar Lourenço. PDT, Eduardo Loureiro, Gerson Burma, Juliana Brizola, Luiz Marenco. Presente. Gerson Burma, presente. Bancado PDT, Gerson Burma, presente. Juliana Brizola. Capitão Macedo. Como? Capitão Macedo, presente. Estava ruim a internet aqui. Capitão Macedo, presente. Está marcada a presença. Capitão Macedo, o último lá embaixo. Bancado PSDB, Faizal Caram, Matheus Vesp, Pedro Pereiras, Ilai Breitenbach, PSB, Dalsiz Oliveira, Elton Weber, Franciane Bayer, Republicanos, Franço Omense, Sérgio Pérez, Partido Liberal, Ayrton Lima, Paparico Bach, Democratas, Dr. Thiago Duarte, Eric Lins, Solidariedade, Nerio Carteiro, PSD, Gaúcho da Geral, encerrada a verificação de quórum, nove parlamentares presentes não há quórum para deliberar. Terminada a ordem do dia, passamos ao período das comunicações parlamentares no sistema do inciso 2 do parávulo 1 do artigo 3º da Resolução 3205 de 2020. Inscrito para falar. Deputado Dalcísio Oliveira, do Partido Socialista Brasileiro. Desiste, deputado. Jerseu Francisco do PTB. Desiste. Gerson Burma, do PDT. Desiste. Matheus Vesp, do PSDB. Desiste, Vossa Excelência. Francisco Antunes, Partido Progressista. Frederico Antunes, Partido Progressista. Desiste. Luiz Fernando Mainardi, Partido dos Trabalhadores. Gabriel Souza, do MDB. Desiste. Eric Lins, Democratas. Ayrton Lima, Partido Liberal. Rui Irigarai, PSL. Elisandro Sabino, Partido Trabalhista Brasileiro. Pepe Vargas, Partido dos Trabalhadores. Gilberto Capone, MDB. Isur Kock, Partido Progressista. Desiste. Gaúcho da Geral, PSD. Desiste. Juliana Brizola, PDT. Desiste. Terminado o período de comunicações parlamentares, encerro a presente sessão convocando os senhores e senhores parlamentares. Presidente. Pois não. Presidente. Deputado Neriu Carteiro, na verdade, como eu não consegui registrar minha presença antes e a gente não deu cora, só para registrar aqui que a gente está presente na sessão. Ok, obrigado. Presidente, deputado Brito, só uma pergunta e um esclarecimento, presidente. Vossa Excelência teria anunciado, estava caindo naquele momento a internet. Como é que ficou a situação da nominata dos hospitais que vão receber recursos? Está no grupo, está no grupo de WhatsApp, deputado. Vou mandar para o seu WhatsApp privado aqui, manda para o deputado aqui, por gentileza. Mas está no grupo dos deputados, está no grupo dos deputados estaduais, aí eu, da Assembleia do Rio Grande do Sul, a... Presidente, eu tenho uma dúvida aqui, referente à fala do, da última fala do deputado Frederico Antunes. Mas, infelizmente, eu não pude falar em seguida, porque teve a interrupção da sessão. Mas eu gostaria de deixar aqui... Posso? Posso, presidente, usar a palavra? É que, Vossa Excelência, não há regimentalmente agora, deputada Anny, o espaço de falas de deputados, a não ser que seja uma questão de ordem para esclarecimento de algo que eu possa ajudá-la do ponto de vista regimental. Pode ser, deputado Gabriel, eu gostaria que o senhor, se não tem a resposta, que levasse isso para uma discussão. Dessa forma, 100% virtual, que nós estamos fazendo a sessão, nós temos algumas dificuldades que nós não tínhamos antes, quando a sessão era no plenário. Uma sessão no plenário, por diversas vezes, a gente já apresentou uma, duas, três, quatro, cinco emendas, inclusive com a presença de servidores do Poder Executivo ajudando, inclusive, na redação dessas emendas, que muitas vezes tinha uma palavra que estava errada, troca, enfim. Então, assim, apresentar uma, duas, três, quatro emendas nunca foi algo novo aqui na Casa em relação ao mesmo tema. O que eu quero discutir é o seguinte, se nós estamos em plenário, é muito mais fácil de colher as assinaturas para essas emendas, porque os parlamentares estão ali. As emendas que a gente faz agora em plenário, durante a sessão, é muito difícil, com o tempo muito exíguo que nós temos, de criar um link lá no SEI, buscar as assinaturas que os deputados entrem no SEI e assinem. Então, assim, qual a forma que nós poderíamos substituir aquele formato para esse formato de emenda em plenário? Porque pareceu que o deputado Frederico quis dizer, e ele está absolutamente enganado, talvez não tenha ouvido aqui a minha manifestação, que eu fiz referência a todos os deputados da bancada do MDB e ao deputado Sérgio Turra, que também tem os projetos protocolados. Em nenhum momento eu esqueci dos deputados ou deixei eles de fora. Eu só queria entender qual é a forma que a gente faz, se a gente não está tendo contato físico, que eu poderia, com a minha emenda na mão, buscar as assinaturas dos colegas deputados como faria se estivesse em plenário, e com o tempo muito curto, pela velocidade que a gente está tendo as sessões ultimamente, de buscar as assinaturas sem prejuízo do protocolo. É só isso que eu gostaria de deixar aqui, um pedido de que talvez a gente possa construir uma alternativa dentro desse formato que a gente está hoje votando. E eu espero que, o quanto antes, a gente possa votar em plenário, mesmo que seja de forma híbrida, como estávamos fazendo no ano passado. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Vou solicitar ao Departamento de Assessoramento Legislativo que bole uma maneira, porque, de fato, as assinaturas são digitais e teria que abrir um bloco no SEI para a coleta de assinaturas dos deputados que gostariam de, eventualmente, subscrever emendas. Mas, como não há, às vezes, tempo hábil para isso, naturalmente, fica prejudicado. Então, a senhora tem razão e vamos tentar melhorar esse procedimento para a próxima sessão, pedir para o DAL, para a Superintendência Legislativa, trabalhar no assunto. Terminado o período de comunicações parlamentares... Presidente, só um minutinho, por favor. O senhor sabe que eu não tenho acesso aqui ao sistema, nem para votação, nem registro de presença, mas gostaria também de registrar a minha resistência. Obrigada. Está registrado, deputado. Terminado o período de comunicações parlamentares, encerro a presente sessão, convocando as senhoras e senhores parlamentares para a sessão extraordinária virtual do dia 6 de abril de 2021, a hora regimental. Agradeço a todos os parlamentares e a equipe de trabalho deste presidente que está encerrada a presente sessão. Agradeço a todos os parlamentares e senhores 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 Obrigado.